Vamos recapitular algumas coisas Dessa guerra então Correto Então vamos lá Scylar Correu pro Asia Voltou, tá apanhando Brother Long Brother Long é tipo o cara que vai ficar apanhando Então, tipo, ele já desistiu do boneco Tá no Blank Que também tá apanhando pro TTS Aí a gente tem o Melon O Melon tá tipo Daquele jeito Vai pro Market e volta do Market Vai pro Market e volta pro Market Vocês sabem que o início da guerra Foi o mundo inteiro Atacando A DTM No EU Depois no NA Então eu vou citar alguns nomes que já passaram pela guerra Macarrão Macalã JJB Brother Long Jeve Mark Dentre outros Melon Scylar Blank Tudo boneco bem forte Então vamos lá JJB Foragido no Asia Macarrão Foragido no Mena Macarrão Foi foragido pro Mena Voltou de 2 tickets pro NA Deu 5 dias Tá foragido no Mena de novo Scylar Apanhou Asia Voltou Tá apanhando Brother Long Esse aí já não consegue nem sentar mais Tá fudido Blank Virou o main do Brother Long Brother Long deixou o guerreiro de out Joga no Blank agora Jeve Mark Foi pro NA Apanhou Voltou E ainda ganhou um servidor na Ásia Melão O Melão Ele tá tipo Põe casaco Tira casaco Mas é Põe no X-Draco Tira no X-Draco Põe no X-Draco Tira no X-Draco O cara já não sabe o que faz Ele tá vendo Seguir se aposenta Com a porra daquele boneco jegue dele Vamos lá Mais algum nome, senhores? Basicamente O resumo da briga é o seguinte Enquanto a DTM perde território O inimigo perde jogador Beijo Território a gente recupera E o Vanin tá perdendo os cabelos Te amo, Vanin Caralho Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br